O tempo está correndo, está voando, passando super depressa e daqui a dois anos e alguns meses já vai ser a Copa e daqui a quatro as Olimpíadas e nada está pronto. Os aeroportos não estão, os estádios não estão, ninguém pensou como é que vai ser o trânsito e todo mundo acha que Deus é brasileiro e com um jeitinho brasileiro tudo dará certo, mas eu acho que as coisas não são bem assim. E as nossas autoridades podiam pelo menos fazer duas cartilhas, uma para os estrangeiros e outra para nós, os nativos. A dos estrangeiros falaria, enfim, ensinaria a eles aquelas bacharias, mas o que fazer, que é, não deve sair de relógio, não deve sair de joia, não deve sair com dinheiro, não deve sair com óculos caros, com filmadora, com celular, enfim, a malandragem anda solta. Então isso é uma medida de precaução. Agora, na cartilha dos brasileiros, para começar, botar na cabeça de todos nós, que é fundamental ser muito simpático, acolher muito bem, dar todas as informações necessárias aos turistas, lembrar aos turistas, que se algum brasileiro disser, a gente se encontra amanhã aqui às três horas, não quer dizer absolutamente que o brasileiro vai estar lá às três horas, é apenas uma maneira de se comunicar que nós temos. Os cariocas têm que beber com moderação e procurar não dar vexame e fazer tudo o que for possível para eles saírem daqui com a melhor impressão do mundo, se não for do nosso país, porque as coisas não foram feitas a tempo e a hora, pelo menos com o povo brasileiro. Tudo para o coração de um brasileiro